A primeira reunião do Conselho Nacional da Amazônia Legal foi nesta quarta-feira em Brasília por videoconferência. O vice-presidente Hamilton Mourão, que lidera o Conselho, falou das prioridades levantadas pelo grupo. O vice-presidente Hamilton Mourão, que preside o Conselho, conversou com os ministros das pastas envolvidas, mais o ministro da Saúde, que foi convidado para a reunião. O planejamento estratégico do Conselho da Amazônia foi apresentado e aprovado pelos representantes. Entre as prioridades destacadas estão combate ao desmatamento e as queimadas ilegais, combate ao coronavírus, reativação do Fundo Amazônia, discussão com o Congresso Nacional sobre legislação voltada para a região. A Amazônia Legal abrange nove estados, Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Roraima, e em menor escala nos estados do Maranhão, Tocantins e Mato Grosso. Uma área de mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, o que representa 61% do território nacional. De acordo com o vice-presidente Hamilton Mourão, o Conselho da Amazônia vai instalar postos avançados de saúde nas cidades que fazem fronteira com o Brasil na região norte para impedir o acesso de pessoas infectadas pelo coronavírus aqui no país. Além disso, será feito um controle das embarcações que navegam os rios da Amazônia para proteger as populações ribeirinhas. São essas embarcações, os famosos regatões, que fazem o comércio e que levam às pequenas necessidades dessa população. Então, esse controle nós teremos que acionar as capitanias dos portos e, óbvio, os governos estaduais já tomaram suas medidas também em relação à questão do distanciamento, do isolamento.